Eles surgiram na década de 60 e tornaram-se ífones e heróis da cultura pop para muitas gerações. Conquistaram uma legião de fãs ao redor do mundo. Espera aí, estamos falando de outro Quarteto Fantástico. Eles estão de volta e prontos para arrebentar. Não perca Quarteto Fantástico. Próximo sábado às 11h30 da manhã no Cartoon Network. Próximo sábado.